Braço esticado na faixa e pé no freio. A campanha Faixa Viva completa 10 anos nesse dia 10 de maio. Eu estou aqui para falar sobre a importância desse movimento para a cidade. Há exatamente uma década, o pedestre não sabia que tinha preferência de travessia em faixas sem semáforo. A CET Santos, pensando nisso, desenvolveu uma campanha a fim de fazer valer o direito do pedestre, a Faixa Viva, criada para humanizar o trânsito e melhorar a convivência entre motoristas e pedestres. Por conta do sucesso, o nome da campanha Santista foi adotado em diversas outras cidades do estado de São Paulo, Sorocaba, Campinas e outros municípios da Baixada Santista. Espírito Santo também adotou o nome, assim como Natal, no Rio Grande do Norte. Quais são os resultados? Confira na tela. E como funciona a Faixa Viva? O pedestre deve sinalizar, com o braço estendido, a intenção de realizar a travessia, avaliar as condições de segurança da via e atravessar somente após a parada dos veículos. E o condutor, ao avistar o pedestre solicitando a prioridade, deve avaliar se a parada é segura para, então, imobilizar o veículo. Para a campanha ter alcance ainda maior, as avenidas mais movimentadas contam com uma sinalização específica, indicando que à frente existe uma Faixa Viva. As extremidades de algumas faixas também recebem o nome da campanha. Faixa Viva. Eu respeito. E você? Música Música Música